Dia da Árvore! Quer sugestões para o seu projeto da educação infantil ou do ensino fundamental? Então, vem comigo! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Nesse vídeo, eu venho compartilhar com vocês sugestões e inspirações para a sua semana do Dia da Árvore, para o seu projeto, para a sua sequência didática, não é mesmo? E eu sempre falo aqui, qualquer trabalho que a gente vai fazer com os nossos alunos, para tornar ele contextualizado, significativo, dinâmico, e ainda contribuir para a formação do leitor literário, a gente começa com uma história, com um livro, com uma literatura. E eu venho apresentar para vocês hoje este livro aqui, Bilhões de Gafanhotos, pois é, do Donaldo Bucuaz e as Ilustrações de Billboards. Pensa num livro que a gente começa a ler, e ali a temática dele, falando natureza, meio ambiente, árvore, nossa cabeça fica borbulhando de tantas possibilidades do trabalho que a gente consegue fazer com este livro na sala de aula e adaptar, seja para a educação infantil ou para o ensino fundamental, para os anos iniciais. Gente, é um livro maravilhoso. Tem que ter ali no armário de todo professor para que ele possa usar, contar, explorar com seus alunos. Se você não tem no site da Editora Ciranda Cultural, você encontra, tá bom? O link está aqui no box de informação. Mas eu vou falar um pouquinho dessa história enquanto vocês vão ver algumas ilustrações, para que você conheça, e aí eu venho dar sugestões de como trabalhar o dia da árvore com este texto aqui, tá bom? Bilhões de Gafanhotos. Pois então, o castanhoto e a gafalina eram dois gafanhotos que viviam ali, né, na natureza, e certo dia o castanhoto tem uma ideia, e aí ele sugere para a gafalina, que é o quê? Se os gafanhotos se multiplicassem, se tivesse mais gafanhotos, eles poderiam dominar o mundo. Olha só, o castanhoto queria dominar, queria acabar com a natureza para construir prédios, fábricas, indústrias, olha só. E então ele convoca, ele chama uma nuvem gigante com centenas, milhões, bilhões, bilhões de gafanhotos. E os gafanhotos então começam a destruir tudo, as árvores, as montanhas, os vales, tudo que vocês podem imaginar. A gafalina, num primeiro momento, né, acha ele um gênio, olha a ideia dele, nós vamos dominar o mundo. Mas aí, com o passar do tempo, e com o tamanho de destruição que eles causam nas árvores, na natureza, a gafalina começa a perceber que não foi uma boa ideia o que o castanhoto teve, não. Por quê? Porque tudo ficou destruído. Aquela nuvem de gafanhotos, aquela destruição gigante, não permitia nem eles, nem verem a luz do sol. Ou seja, eles destruíram tudo, querendo dominar, né, ali a natureza, e ao final das contas, eles acabaram também com o habitar deles, que é a natureza. Então, pensa numa história que você consegue trazer tantas reflexões, né, a ambição do gafanhoto e destruir para dominar o mundo. Hum, será que o ser humano também anda assim? Será que tem ser humano que quer destruir tudo só para construir e não pensa na natureza, na importância das árvores para o nosso planeta, para o ser humano, para os animais, não é mesmo? Então, as possibilidades são meus, gente, são assim. E você consegue alinhar cada atividade, cada sugestão que eu vou dar aqui para vocês com a BMCC. Tamanha riqueza deste livro, né? Garantindo aí os direitos de aprendizagem, de conviver, de participar, de explorar, de se expressar, não é mesmo? Também alinhando com as áreas do conhecimento, do ensino fundamental, não é mesmo ali ciências da natureza, não é mesmo com as unidades temáticas, enfim. É um livro maravilhoso. Viram as ilustrações? Não são belíssimas. Pensa para as crianças refletirem. Olha o que aconteceu com a natureza. E agora? E os animais que moravam nessa montanha aí? O que será que vai acontecer? Não tem mais árvore? Não tem mais folha? O que as folhas produzem para a gente? E se a gente não tem folha, o que vai acontecer? Pensem nas possibilidades, né? Da gente fazer um trabalho contextualizado, dinâmico, que leve a criança à reflexão, não é mesmo? E aí o que eu venho sugerir para vocês de atividade? A BMCC coloca para a gente, né? A aprendizagem através das experiências, das brincadeiras, né? Os campos de experiência para a educação infantil. E também essa continuidade para os anos iniciais, para o ensino fundamental. Se a gente quer falar de natureza, vamos colocar a criança em contato com a natureza? Então o que você pode pedir, professor, educador? Peça para um dia antes, uma semana antes, enfim, de acordo com o seu planejamento. Para as crianças, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Recolherem folhas, gravetos, tudo que elas encontrarem. Folhas secas, se elas podem dar uma volta ali no quarteirão, ou se elas vão até algum parque e recolher. Para que você possa fazer um trabalho através da experiência, né? Através ali, ó, do contato com a criança, com todas essas coisas da natureza, né? As folhas, os gravetos, as pedrinhas, as terras. Olha que legal! E a gente está falando de preservação e da importância da árvore. Por que a árvore é importante? Vamos conhecer como que é o processo de aprendizado, de nascimento, de desenvolvimento de uma árvore? Hum, qual é aquela experiência que a gente faz, né? Com as crianças do feijão. Mas olha a possibilidade que eu vou dar para você. Você vai pedir para o seu aluno separar quatro potinhos diferentes. E ele não vai só plantar o feijão e esperar o feijão crescer, não. A gente vai fazer de forma diferente. Você vai, num potinho, pedir para ele colocar o feijão. E vai colocar o desenho do sol e de água. Então, nesse feijão, ele vai deixar o feijão tomar sol e vai regar. No outro potinho, no segundo potinho, ele não vai deixar o feijãozinho no sol. Ele só vai regar. No terceiro potinho, ele não vai regar. Ele só vai deixar no sol. E no quarto potinho, ele não vai nem regar e nem deixar no sol. Para que a criança veja e compare e levante hipótese sobre esse desenvolvimento. Porque ela vai ver, hum, esse feijãozinho que não foi regar. A gente não regou, não deixou ele no sol, ele não tomou ar. Será que ele vai crescer? Não é? O que as plantas precisam? Qual cresceu? Qual morreu? Qual que cresceu um pouquinho, mas não conseguiu sobreviver? Olha que legal! Viram que bacana? E é legal sugerir potinhos assim, transparente, para que a criança veja realmente o processo, né? Que ela veja a raiz ali do feijãozinho crescendo. Olha que bacana! Então, não é só o plantar. É o plantar e o observar. A criança pode ir desenhando, né? Então, são muitas possibilidades. Outra sugestão para vocês é fazer o carimbo com as folhas que a criança pegou, colheu. Para que ela perceba a textura, formas, traços. Olha aí os campos de experiência, né? A forma de cada folha. Hum, será que essa aqui é de uma árvore grande? De uma árvore pequenininha? E essa folhinha aqui? Olha que legal! As crianças vão pintar e vão carimbar. Ou seja, elas vão ter contato com a folha realmente, né? Olha que legal! Outra sugestão. A criança colheu, você pediu para ela colher gravetos, né? Tudo ali que ela encontrar da natureza. E aí ela vai montar e você vai explicar cada parte, cada função, através ali do graveto, da raiz. E sabe essa parte aqui, ó? Como foi pintada? Com folha. Isso mesmo! A própria folha. Olha, ó, a criança vem colorindo e fazendo a copa da árvore. Aí você pode falar sobre clorofila, sobre fotossíntese. Olha que legal! Quantas possibilidades você adequando para a sua turma, não é mesmo? Através da folha. Uma outra sugestão que você pode pedir também, para que a criança monte aí a árvore dela. E aí você vai conversar com a criança. Qual é a importância da árvore? Hum, olha, a árvore serve de ninho para os animais. Ela dá flor, ela dá fruto. Ela serve também para... Você pode pedir para desenhar uma criança aqui embaixo da árvore, para ela nos dar sombra. Olha que legal! E olha só, e o gafanhoto e a castanhoto e a gafalina queriam destruir? Não! E aí então você vai trazer à tona diversas possibilidades de acordo com a faixa etária, alinhado à BMCC. Olha uma outra possibilidade de brincar com a natureza, com os elementos da natureza, com as folhas da árvore. Olha aqui, ó. Vamos inventar, vamos criar. O que a gente consegue criar a partir das folhas que a gente colheu? Olha a orelha do cachorro, a folha do abacaxi, olha uma borboleta. Gente, é criatividade, é experimentação, é fazer experiência, é levantar hipótese, é se expressar, é a criança falar o que ela pensa. Olha que bacana! E nós partimos da onde? Da onde? Da literatura! A literatura tem que estar na nossa sala de aula diariamente. É ou não é rico? Um trabalho todo contextualizado. Olha o... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí, ó. Deixa eu dar mais uma sugestão. Ó. O castanhoto e a gafalina, sabe como a gente pode fazer? Olha esse aqui modelinho que eu fiz, ó. Com o graveto e folhas. E aí você pode contar a história. Olha que legal! Usando o próprio... Da própria natureza. Fazer os personagens com os elementos da natureza e falar da importância, né? Da preservação, da importância da árvore, enfim. Olha que bacana! É ou não é? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Que vocês consigam fazer adaptação, alinhar a BNCC e levar muito aprendizado, muito conteúdo, muito conhecimento a partir da vivência, da literatura, não é mesmo? Tudo com muita alegria. E aquilo que eu falo, sempre contextualizado. Eu tenho certeza que o seu trabalho e o aprendizado da criança será muito mais significativo. Espero que você tenha gostado, que você curta, comente, compartilhe, se siga, se anda na escola, nas redes sociais, que tem mais conteúdo vindo aí pra vocês. E viva o dia da árvore com bilhões de gafanhotos! E viva o dia da árvore com bilhões de gafanhotos!